Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, vamos para mais um gameplay, vamos trazer agora um jogo um pouco diferente Dos demais que a gente trouxe aqui, vocês vão acompanhar aí como que é Bom, vou clicar aqui em novo jogo então pra gente iniciar, lembrando que estou jogando aqui pela primeira vez É um jogo assim meio de mistério, você descobrir as coisas, meio puzzle, interagindo ali com os ambientes da tela Geralmente a gente traz jogos de aventura, ação aqui, esse é um pouco diferente Vamos jogar, interaja com os objetos, tocando neles, use as setas para se mover dentro da sala Selecione o item de inventário e toque onde deseja usá-lo Alguns itens do inventário podem ser combinados Importante, as chaves ou códigos de cada jogo são aleatórios, portanto podem ser diferentes das chaves mostradas nos vídeos com a solução do jogo Beleza, vamos lá O prédio do outro lado da rua está abandonado há um tempo Ninguém quer morar lá por causa de seu passado sombrio Tem histórias de rituais, bruxaria e assassinatos Eita, então tá ficando... o negócio tá ficando bem macabro, hein Vamos lá, eu queria entrar desde que eu abandonaram, mas só de chegar perto me dá pesadelos É um joguinho, aquele joguinho que você vai clicando na tela, vai contando uma história, né O mesmo sonho de sempre se repete Vamos lá Estou sozinha em um quarto escuro Algo aconteceu, e de repente uma garota misteriosa aparece, tentou alcançá-la Mas... Desapareceu, né Ela sempre desaparece E então eu apareço naquela sala, eu não sei o que fazer, só sei que não quero estar aqui Vamos lá Acho que aqui a gente vai ter que interagir aqui, né Uma foto aqui, vamos voltar aqui Aqui temos um... Aqui temos um... Eu preciso de algo para poder usar isto Acho que é... bom, acho que é um pincel, né Deixa eu ver se abre a porta aqui Tá dando sinal que tá trancada, vamos ver aqui Sei lá o que que é isso Vamos dar uma olhada aqui Ah, tem alguma coisa aqui Olho, sol, chuva, coração Estrela Fogo Lua Começou a repetir, não tem ideia o que que é isso Vamos ver se a gente descobre Opa, peguei algo aqui, vamos ver Peguei algo aqui Vamos ver o que mais tem aqui Agora ficou aberta a folha aqui, né Ah, tem mais coisa aqui, né Ah, o cacto Ah, rapaz, aquela folha ali Tem algo a ver com essa folha aqui Vamos ver se a gente consegue descobrir então, né Vamos lá Então, esse aqui, no caso, tá certo Beleza Esse aqui Vamos ver Não, esse não tá certo, não Agora não sei se eu tenho que arrastar ele Esse aqui Esse aqui é pra cá, né Aí Não Aí Abriu aqui Abriu aqui Uma coisa Mais um item aqui Um grande biscoito Um grande biscoito Uma roda de manivela de cofre Uma rolha grande Acho que aqui, por enquanto, é isso Aqui, por enquanto, vamos ver se a porta abre, abriu E esse senhor aqui E esse senhor aqui Vamos ver Não, não consigo ler meu livro Sem meus óculos Ah, então acho que a gente vai ter que encontrar um óculos aqui, eu acho Tá parecendo isso, vamos ver Tem uma TV aqui Vamos ver o que tem aqui na TV Nada, 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 né Nada na TV É, vamos então Sair pra cá Quem é você? Vai sumir Sumiu Espere Que estranho Quem seria ela? Beleza Vamos ver o que tem Ah, olha o óculos aqui Ah, rapaz Eita Não dá pra pegar Não dá pra pegar não E se eu colocar uma rolha aqui, vamos ver Acho que eu preciso achar mais rolha Preciso achar mais rolha Vamos ver aqui na gaveta se não tem mais coisa aqui Pior que não tem nada, hein Pior que não tem nada, hein Vê o passarinho Se você sabe guardar segredos, posso te contar coisas que ninguém sabe, mas estou com fome Ah, tem a rosquinha aqui, vamos ver Os coito grandes Vai lá Isto é o que eu vi A lua, uma estrela, um olho e um coração Não conte a ninguém Ah, é lá do quebra-cabeças É isso daqui Lua, estrela, olho e coração Lua, estrela, olho e coração Vamos voltar lá então, vamos lá Voltar pra cá Voltamos pra cá Aquiás Lua, estrela, olho e coração Lua, estrela, olho e coração Lua, estrela, olho e coração Isso Eu passei, irmão Lua, estrela, olho e coração Lua Estrela, Olho, Coração Vamos ver Coração Ah, pegamos aqui uma chave Uma chave rosa e um tijolo É, já estamos avançando Agora a gente usa a chave aqui, né? Só que enquanto isso, a gente pode até vir pra cá ainda Deve ter mais coisa aqui que a gente não viu Ih, agora aqui complicou, hein? Outro quebra-cabeça aqui De novo, mesma história Ela de novo Não, espere Não quero continuar nesse lugar Vamos ver Aqui tem um Parece que é um boneco de pano aqui Tá parecendo ser um boneco de pano Onze e onze É, mais um aqui, rapaz Também não sei O que deveremos fazer aqui Nada aconteceu Nada aconteceu Nada aconteceu Nada aconteceu Nada aconteceu É mesmo, dá pra... Ah, deixa eu ver aqui Há uma roda de... Ah, tá Acho que é aqui Acho que é aqui Bom Colocamos ali a manivela, mas... Opa Tem alguma informação aqui, hein? Vamos ver Estava pensando que o vestido poderia ser amarelo Igual ao que eu tinha naquela época Eu sei que não é a cor usual de uma árvore Mas poderia ser roxo Quero que a nuvem contraste com a árvore Eu gostaria que fosse rosa A cerca de madeira deve ser verde Era assim na minha antiga casa Naquela época eu tinha cabelo azul Qual que eu tinha naquela época que eu usei Que não é a cor usual de uma árvore Mas poderia ser roxo Uma árvore Eu gostaria que fosse rosa Uma cerca de madeira deve ser verde Aqui acho que é alguma coisa com cores, né? Se tiver um quebra-cabeça de cores A gente já sabe, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa É só isso Não tem muito aqui Vamos voltar pra cá pra ver Ah, acho que é pra pintar aqui, né? Ah, entendi Árvore Cerca Detalho do vestido aqui Será que eu acho que vou precisar aqui de alguma coisa Um pincel ou algo do tipo Ainda não tem muito amor Porque ele tem mais �'ta Cão lá Se sabe o que eu acho que ele também Eu acho que ele tem mais Olha Outro Não tem mais Eu acho que ele tem mais Girera Pois lá Deja Aqui Ah !? Muito Aqui Haupta Ah É O que foi esse quadro aqui? Tá mexendo o olho, mas... Tijolo. E agora aqui? Não sei como é que eu deixo aqui. 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 Sculpe, 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 Sculpe. Sculpe, 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 Sculpe. Sculpe, 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 Sculpe. Sculpe, 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 Sculpe. Sculpe, Sculpe, Sculpe. Sculpe, Sculpe, Sculpe. Sculpe, Sculpe, Sculpe. Sculpe, Sculpe. Sculpe, Sculpe. Sculpe, Sculpe. é o contrário aí um cobertor o que a gente faz com esse cobertor agora será que é lá no boneco não é no boneco talvez seja na cama então lugar de cobertor é na cama e voltamos a estaca zero não precisa usar o controle aqui de novo a televisão já está ligada cobertor onde eu usaria um cobertor não dá para colocar o tijolo achava que era outra rolha agora já dá para usar os óculos aqui aí garota velha escute isso é estranho sonhei de novo que acordei às 34 e 85 essa é uma hora decente para estar acordado lindo certo 34 e 85 vamos lá no rádio relógio 34 e 85 ainda é muito cedo caiu caiu ele deixou alguma coisa aqui no su... aaaah pincel rapaz agora sim vamos usar o pincel vestido amarelo vamos lá vestido amarelo beleza eu sei que não é a cor usual de uma árvore mas poderia ser roxo árvore roxa quero que a nuvem contraste com a árvore gostaria que fosse rosa vamos ver rosa é isso daqui acho que é esse aqui a cerca de madeira deve ser verde vamos lá era assim na minha antiga casa naquela época eu tinha cabelo azul cabelo azul e agora cabelo azul e agora cabelo azul acho que é verde com amarelo cabelo azul ou será que esse aqui que é o azul e esse aqui que é verde e esse aqui que é verde é tá bem estranha essas cores aqui mas enfim deu certo então pegamos aqui uma chave e com essa chave agora a gente pode abrir a porta ae garoto no final do sonho vejo aquela garota novamente mas dessa vez é diferente opa acho que agora vai ver ela e esse sonho novamente é aquele crédito abandonado alguém precisa de ajuda espero que não seja tarde demais agora acho que foi pro prédio bacana hein bom pessoal então é isso aí tá chegando aí meia hora de vídeo quase se você gostou já sabe só baixar na play store é de graça o nome vai estar aí na descrição tá beyond the room beleza só pesquisar na play store vocês vão encontrar o joguinho aí então é isso vamos ficando por aqui até o próximo